Um pouco para vocês sobre como da ideia do Community College. Bom, as pessoas se apresentaram, todos se apresentaram. Espero que vocês me permitam também para fazer uma apresentação rápida. Além da minha carreira acadêmica, eu sou também escritor, sou poeta. Provavelmente aqui só o Vivaldo me conhece. Inclusive, eu sou traduzido em 11 países. Acabei de voltar de uma recente torneira em Europa, onde eu fui o primeiro poeta brasileiro a ser convidado para a Eslovenia, pela União Eslovena de Escritores. E depois de Drummond, eu fui o segundo poeta brasileiro a ter uma antologia publicada naquele país. Então, uma coisa que eu fiquei muito feliz e muito honrado de fazer. Acabou de sair também uma antologia minha no Japão, e eu me tornei o primeiro poeta brasileiro a ter uma antologia publicada no Japão. Em toda a história, eu fui o primeiro poeta brasileiro a ter uma antologia publicada lá. Vou rapidamente aqui. Eu tenho representado o Brasil como escritor desde os 24 anos de idade. Eu introduzi a literatura eslovena no Brasil, não tenho tempo para ficar falando muito sobre isso aqui, mas minha carreira tem sido permanentemente fora do país. Eu já tenho 20 anos de carreira, com intensa participação internacional, mas no Brasil praticamente zero. Aqui é uma foto minha com o meu pai, americano, Chomsky. Praticamente me adotou. Você é de longe do Brasil, não é? Eu sou baiano. Você é baiano. E se alguém tiver um interesse, a parte de poesia, de música, das publicações. Eu já fiz turnês pela Suécia, Lituânia, Eslovênia, pelo Japão, TV Lituana, TV Eslovena, traduções para o inglês pelo Itznik Michael Palmer, Michael, I'm going to try to see. And some, I'm so full. Bom, não como é, Cláudia? Mais uma vez, desculpem aqui. Poeta, quando resolveu mexer com tecnologia, não são duas coisas que vão, não é? Várias coisas para falar disso aqui. A dificuldade de se estudar nos Estados Unidos, sobretudo para você que é estrangeiro, inclusive o Rivaldo falou sobre a Fundação Lehmann, em que eu ia falar, porque eu fui esbolsista da Fundação Lehmann e eu aconselho a vocês a procurarem, porque o doutor Jorge Paulo Lehmann é um homem que é muito preocupado com essa situação da educação no Brasil. E a Fundação Lehmann, ela financiou o último ano de doutorado na Universidade de Illinois. Eu tenho um mestrado pela Universidade de Novo México e tenho um PhD pela Universidade de Illinois em Urbana, Chapman. O último ano foi financiado pela Fundação Lehmann e procurem, porque vocês vão encontrar, tá? Se você tem qualidade, se você tem capacidade, provavelmente você vai achar espaço lá. Tá bom? Então, essa é a questão do Community College. Eu tinha preparado um PowerPoint bem bonitinho, mas agora eu vou tentar me lembrar. O grande problema do estrangeiro para estudar aqui nos Estados Unidos é, claro, o dinheiro. Quando eu vim para cá, eu já vim com bolsas definidas de mestrado e de doutorado, eu não tive que me preocupar com isso. Mas eu convivi com pessoas que tinham dificuldades para estudar aqui, que buscavam. Então, o Community College, ele surge como uma oportunidade para estrangeiros que estão no exterior e que estão buscando uma educação com qualidade, mas a preços muito mais acessíveis. Eu não aconselho vocês a contraírem débitos milionários em grandes universidades, porque você vai passar os próximos 10, 20 anos pagando ou mais. Eu não aconselho vocês a fazerem isso. Não sei se você tenha fontes, alguma coisa, mas é um caminho bastante perigoso. E é aqui que entra a vantagem do Community College. Se você tem um Community College com qualidade, ele vai te ajudar. Porque, primeiro, o Community College, eles têm preços bastante baixos. São bastante acessíveis. E muitos têm essa necessidade de excel, vamos dizer assim, de qualidade, de alta qualidade. Às vezes existe um pouco de preconceito com isso aqui, mas eu como vim na Universidade de Illinois, por exemplo, nós mudamos para cá. Então, eles me contrataram. São de emprego, eu não conhecia bem o sistema de câmeras de escola. E fui descobrir depois que eu me tornei professor. E, em vários sentidos, eles são bem mais exigentes que a Universidade de Illinois. Que é uma universidade que tem 22 prêmios Nobel. Tá? Universidade de Illinois. Eu, com o preconceito que eu tinha trazido, né? Da minha tradição acadêmica e tudo, fiquei chocado. Porque, primeiro, a qualidade das salas de aula são altíssimas. Tá? A sala de aula toda tem esse sistema aqui. É a mesma coisa. Tá? Um sistema igual. Segundo, a excelência dos professores. Eles têm critérios bastante rígidos na escolha dos professores. Tá? E a questão financeira. Nós temos uma população estudantil, as minhas aulas, por exemplo, eu chamo de Nações Unidas. Tá? Porque, geralmente, tem estudantes de vários países do mundo, às vezes, até de todos os continentes, eu tenho na minha sala de aula. Tá? Então, isso você vai ser exposto a essa comunidade internacional. em geral, uma comunidade um pouco mais carente, tá? Mas também nós temos estudantes que são de fora, de outros países, e que sabem disso, e que estão se preparando. Então, o Community College, nós, basicamente, nós preparamos os alunos, vamos dizer assim, mais carentes, porque alguns, essa vai ser a única educação de nível superior que eles vão conseguir, e outros que são já muito mais capacitados e que estão simplesmente tentando descobrir o que eles querem fazer da vida. Então, nós atendemos essas duas populações, tá? Nossos alunos são aceitos em universidades que são bem maiores. Recentemente, um aluno entrou até no American University. Tá? E, eles, eles têm esse compromisso com o aluno, você recebe uma atenção bastante pessoal, é muito menor, tá? Os campos são bem menores, nós temos três campi. Tá? Três campi. Você está no de quê? Eu sou professor do departamento de português e hispanhol. Eu sou professor de cultura brasileira. Eles me deixaram desenhar e eu dei esse nome. Se me deixar sozinho, já sabe. Cultura brasileira. Então, nossas aulas envolvem tudo, limpa, literatura, pintura, tudo. Cinema. E, você falou sobre isso, eu criei o Clube do Brasil, tá? No American College, nós temos o Clube do Brasil que é ativíssimo. Eles não puderam vir aqui hoje porque estavam ocupados, mas, o Clube do Brasil é muito ativo no campus. Tá? É bem grande. nós temos alunos de vários continentes e a situação não é bem ativa. O português tem crescido bastante, sobretudo porque a universidade me dá todo o apoio que eu consigo nesse sentido. E eles têm interesse em manter o programa andando. Então, aqui, no Community College, você vai, primeiro, vai gastar menos. para o estrangeiro isso é essencial. Você vai gastar menos e, segundo, você vai, vai passar dois anos aqui, que serão dois anos que você vai pensar bastante a sua carreira e os próximos passos que você vai dar a custos bastante baixos. Isso vai ser essencial na sua carreira. Você pode acessar aqui ou trouxeram as bochuras aqui nos flyers se você tiver interesse, As coisas que vocês podem falar. E, é, acho que basicamente isso. vou falar um pouco para vocês sobre um pouco da ideia do Community College. Bom, as pessoas se apresentaram, todas se apresentaram. Se vocês me permitam também para fazer uma apresentação rápida. Além da minha carreira acadêmica, eu sou também escritor, sou poeta. Provavelmente, aqui, só o Vivaldo me conhece. mas meus livros, eu sou traduzido em 11 países. Acabei de voltar de uma recente turnê na Europa, onde eu fui o primeiro poeta brasileiro a ser convidado para a Eslovênia pela União Eslovena de Escritores. E, depois de Drummond, eu fui o segundo poeta brasileiro a ter uma atologia publicada naquele país. Então, uma coisa que eu fiquei muito feliz e muito honrado de fazer. Acabou de sair também uma atologia minha no Japão e eu me tornei o primeiro poeta brasileiro a ter uma antologia publicada no Japão. Em toda a história, fui o primeiro poeta brasileiro a ter uma antologia publicada lá. Eu tenho representado o Brasil como escritor desde os 24 anos de idade. Eu introduzi a literatura eslovana no Brasil, não tenho tempo para ficar falando muito sobre isso aqui, mas minha carreira tem sido, provavelmente, fora do país. Já tenho 20 anos de carreira com intensa participação internacional, mas do Brasil praticamente zero. Aqui uma foto minha com meu pai, americano, Chomsky. Praticamente, ele me adotou. Você é do lado do Brasil? Eu sou baiano. Se alguém tiver um interesse a parte de poesia, de música, tem as publicações. já fiz turnês pela Suécia, Lituânia, Eslovênia, pelo Japão, TV lituana, TV eslovena, traduções para o inglês pelo Bitsnik Michael Palmer, Michael, tem que traduzir. Esse é o nome, seu fôr, tá? Bom, vamos ver, Gólde. Mais uma vez, desculpem aqui. Boeta, quando resolveu mexer com tecnologia, não são duas coisas que vão muito. Várias coisas foram faladas aqui. A dificuldade de se estudar nos Estados Unidos, sobretudo para você que é estrangeiro, inclusive o Rivaldo falou sobre a Fundação Lehmann e que eu ia falar porque eu fui de bolsito da Fundação Lehmann e eu aconselho a vocês a procurarem porque o doutor João de Paulo Lehmann é um homem que é muito preocupado com essa situação da educação no Brasil, tá? E a Fundação Lehmann ela financiou o último ano de doutorado na Universidade de Illinois. Eu tenho um mestrado pela Universidade de Novo México e tenho um PhD pela Universidade de Illinois em Urbana, Chapman. O último ano foi financiado pela Fundação Lehmann e procurem porque vocês vão encontrar, tá? Se você tem qualidade e se você tem capacidade provavelmente você vai achar espaço lá. Tá bom? Então, essa é a questão do Community College. Eu tinha preparado um PowerPoint bem bonitinho mas agora vou tentar me lembrar. O grande problema do estrangeiro para estudar aqui nos Estados Unidos é claro o dinheiro. Quando eu vim para cá eu já vim com bolsas definidas de mestrado e de doutorado e não tive que me preocupar com isso. Mas eu convivi com pessoas que tinham dificuldades para buscar. então o Community College ele surge como uma oportunidade para estrangeiros que estão no exterior e que estão buscando uma educação com qualidade mas a preços muito mais acessíveis. Eu não aconselho vocês a contrair em débitos milionários em grandes universidades que você vai passar os próximos 10, 20 anos pagando ou mais. Eu não aconselho vocês a fazer isso não sei se você tenha fontes ou alguma coisa mas é um caminho bastante perigoso e é aqui que entra a vantagem do Community College se você tem um Community College com qualidade ele vai te ajudar porque primeiro o Community College eles têm preços bastante baixos tá são bastante acessíveis e muitos têm essa necessidade de excel vamos dizer assim de de qualidade de alta qualidade às vezes existe um pouco de preconceito com isso aqui mas eu como vinha da Universidade de Illinois por exemplo nós mudamos pra cá então eles me contrataram de saúde de emprego eu não conhecia bem o sistema de comunidade e fui descobrir depois que eu me tornei professor e em vários sentidos eles são bem mais exigentes para a Universidade de Illinois que é uma universidade que tem 22 prêmios Nobel tá na Universidade de Illinois eu com o preconceito que eu tinha trazido da minha tradição acadêmica e tudo fiquei chocado porque primeiro a qualidade das salas de aula são altíssimas tá a sala de aula toda tem esse sistema aqui é a mesma coisa tá o sistema é igual segundo a excelência dos professores eles têm critérios bastante rígidos da escolha dos professores tá e a questão financeira nós temos uma população estudantil as minhas aulas por exemplo eu chamo de Nações Unidas tá porque geralmente tem estudantes de vários países do mundo às vezes até de todos os continentes eu tenho na minha sala de aula tá então isso você vai ser exposto a essa comunidade internacional em geral é uma comunidade um pouco mais carente tá mas também nós temos estudantes que são de fora de outros países e que sabem disso e que estão se preparando então o Community College nós basicamente nós preparamos os alunos vamos dizer assim mais carentes porque alguns essa vai ser a única educação de nível superior que eles vão conseguir e outros que são já muito mais capacitados e que estão simplesmente tentando é descobrir o que eles querem fazer da vida então nós atendemos essas duas populações tá nossos alunos são aceitos em universidades que são bem maiores recentemente um aluno da minha entrou até no American University tá e eles eles tem esse compromisso com o aluno você recebe uma atenção bastante pessoal é muito menor tá os campos são bem menores nós temos três campi tá três campi eu sou professor do departamento de português e hispanol tá eu sou professor de cultura brasileira eles me deixaram desenhar e eu dei esse nome se me deixar sozinho , já sabe cultura brasileira então nossas aulas envolvem tudo é língua literatura pintura tudo tá cinema e você falou sobre isso eu criei o clube do Brasil tá nós temos o clube do Brasil que é ativíssimo eles não puderam vir aqui hoje porque estavam ocupados mas o clube do Brasil é muito ativo no campus tá é bem grande nós temos alunos de vários continentes e a situação não é bem ativa tá o português tem crescido bastante sobretudo porque a universidade me dá todo o apoio que eu preciso nesse sentido tá e eles tem interesse em manter o programa andando então aqui nessa no Comerente College você vai primeiro vai gastar menos tá pra os estrangeiros ser essencial você vai gastar menos e segundo você vai vai passar dois anos aqui que serão dois anos que você vai pensar bastante sua carreira e os próximos passos que você vai dar a custos bastante baixos tá isso vai ser essencial na sua carreira você pode acessar aqui eu trouxe uns umas brochures aqui nos flyers se você tiver interesse tá pessoas que vocês podem falar e acho que basicamente isso e aí Obrigado.